Fala a verdade, dia dos pais combina ou não combina com a churrascaria gaúcha? Tem aquele lombo maravilhoso que seu pai adora, tem também o espeto misto, tem a picanha, tem pra você as massas, tem os peixes e uma grande variedade que a gaúcha oferece pra você há vários anos. Tradição, bom atendimento, ótimo preço e dia dos pais combina com churrascaria gaúcha. Você recebe pelo delivery ou pode retirar no próprio local. Churrascaria gaúcha, no dia dos pais.